Fala aí galera, aqui tá falando o Leo nesse vídeo, hoje estou lembrando pra vocês mais um episódio da série de montando times otimizados E dessa vez aproveitando a recente chegada do Android e mais ainda do LR Cell pra falar da categoria Androids Foi introduzida aí a pouco na versão global do jogo Então vamos estar falando aqui sobre os personagens ideais pra estar utilizando esse time e os que são mais fortes e os que se destacam mais Então vou estar utilizando como apoio esse material aqui do Harlers, não sei se dá pra ver, acho que agora dá pra ver Harlers Z, não sei se é assim que fala o nome dele Mas é um cara aí que faz esse tipo de conteúdo e posta aí no foro do Reddit E ele analisa diferentes categorias, vários times no jogo e demonstra de forma visual Os personagens são melhores pra essa categoria e definem um ranking pra cada um deles É o chamado tier list, a lista aí dos personagens organizados em tiers, em categorias Pra estar facilitando e identificando quais são os melhores e os mais fortes Então vou estar utilizando esse material dele aqui pra estar nos auxiliando Acho que até melhor porque fica tudo centralizado aí no vídeo e visualmente mais fácil de estar entendendo Então o que nós temos aqui, bom, ele já define que o LR Cell vai ser o card de maior dano desse time Então isso daí é bem, não é nenhuma novidade, né, bem tranquilo E como líder, nós temos dois cards, né, que são justamente os dois primeiros aqui Que é o Android 17 e Android 21, né, são os dois líderes aí da categoria Androids O 17, né, o 17, tendo um boost aí um pouco mais elevado, né, por conta do... Eu não sei ao certo, se é ataque Ataque e vida, né, 170% e defesa 130 E a Android 21 é mais equilibrado, né, é 150% pros três stats Então, dependendo da situação aí, né, por exemplo Se tiver um Battle Road, né, futuramente dessa categoria Talvez a Android 21 seja melhor porque aí vai estar mais nivelado, né, esses stats Já com o Android a defesa fica um pouco aí defasada Bom, e como o melhor time já aprende a não enrolar muito Ele define esses cards aqui O 17, A21, STR, o LR Cell, A21 Int O Super 17 e o Perfect Cell com Extreme Awake, né, o tech Então, é um time bom, né, é um time muito legal Tem uma alteração ou outra que eu faria E vou estar comentando com vocês aqui o porquê disso Mas, assim, é um time que a gente percebe que ele é muito defensivo, né É um time que recupera a vida De uma maneira aí muito, muito grande, né Vários cards aí tem a habilidade de recuperar a vida Então, é um time aí quase que imbatível, né Dependendo da situação É um time quase que imbatível aí pros eventos atuais É muito forte, tá Se não defender bem, vai estar se curando de uma maneira muito incrível Então, só pra vocês terem ideia Os dois cards da A21 recuperam vida A Int através do Super Ataque E essa daqui eu não lembro se é através da passiva ou do Super Ataque Deixa eu dar uma olhada aqui Transformação, tal, tal, tal Acho que é no Super Ataque, né Isso, recupera 10% de vida Então, é isso mesmo E a Int recupera 7% de vida no Super Ataque Então, são dois cards que recuperam vida O LR Cell também recupera 10% de vida no Super Ataque de 12 de Ki E o Cell com X-Times Awakened recupera 10% de vida no seu Super Ataque Então, desses daqui, são quatro personagens que recuperam vida Então, dá pra vocês terem uma ideia, né Do absurdo que são esses caras aí juntos E sem se esquecer também do Android 17, né Que além de ser o líder, é um personagem simplesmente fantástico, né Um card muito completo Além de dar muito dano Ele dá 3 de Ki e 60% de defesa pros aliados E também reduz o dono recebido em 40% Quando a vida está em 77% ou abaixo, né Tudo bem que vai ser difícil de chegar a esse valor Porque é um time que defende muito e recupera vida Então, não vai ser tão simples Mas, de qualquer maneira, é um cara que ajuda demais Então, são cards que tem muitos links em comum Então, link e Super Ataque não vai ser algo difícil de estar ocorrendo Então, é um time que se completa de uma maneira muito bacana Então, sobre o time ideal, é isso, né Inclusive, esse time ideal são os que se qualificam aqui mais alto nessa categoria Mas, vamos analisar aqui os outros, né E falar sobre cada um deles Então, temos aqui o Perfect Cell STR Que você pode estar utilizando no lugar do TEC Mas, claro que o TEC com Eximus Awakened é melhor Então, vai aí da escolha de cada um Apesar de que o STR tem um Shocking Speed Mas, em questão de dano, o TEC supera ele tranquilamente Temos o Cell Pharma Prefeita do GT O Int, que é um card de 8 Summon Ele que ganha 80% de ataque e defesa Aí, na passiva E, se o inimigo estiver stunado Ele ganha 100% de ataque e dá dano efetivo contra o adversário Assim como o Godita Então, não é tão simples de estar ocorrendo isso Mas, tem essa possibilidade Então, também é um card bem bacana E tem bons links Temos o Androids LR que você pode estar utilizando No time principal É um cara que, apesar de ser antigo Apesar de ser um card antigo Ainda é capaz de dar bastante dano Ainda mais nessa categoria E com cards que linkam bem com eles Então, é uma opção que você pode estar utilizando Então, facilmente vai estar superando um milhão de ataques Sem muita dificuldade Temos o Androids 16 stack Que é um card que, defensivamente, é incrível Ele defende muito bem É tudo focado na defesa Apesar de ele dar um dano razoável É tudo focado na defesa Ele aumenta a defesa dele Aí, no seu super ataque Ele tem chance alta De estar desviando De estar defendendo efetivamente Os ataques Com vontade de tipo Então, é um cara muito bom na questão defensiva Não creio que é tão necessário nesse time Porque, como eu já falei Ele é muito defensivo por si só Mas, é uma opção É uma possibilidade que você pode estar utilizando Temos o Cell Forma Perfeita do GT Só que o gratuito Esse que é físico Então, é um card de suporte E também recupera a vida Então, também é outra opção de card Para recuperar a vida Ele que é bom também Apesar de ser um card gratuito Mas, é muito bom E também você pode estar utilizando Temos o Cell Forma Perfeita O Tech Que também é um suporte muito bacana Dá um suporte extreme Acho que ele dá 2 de Ki E 30% de ataque e defesa Então, o personagem aqui vai ajudar demais Mas, como já temos o Android Int Android 21 Int Não é necessário que tenha outro suporte no time Mas, se quiser colocar Também, sem problema Aqui é o Android 18 Tech Que é um card Que depois do Docker Awaken Melhorou bastante E ela tem a habilidade de Orb Change Ela pode estar mudando os orbs Acho que é orbs físico Para Tech Deixa eu dar uma conferida aqui Muda os orbs físico para Tech Isso mesmo Então, pode estar auxiliando Tanto o Cell Com o X-Tremes Awaken Quanto o Cell LR Para estar facilitando O Ultra Super Ataque dele E aí, temos aqui A versão TUR Do Cell Forma Perfeita Que é a forma anterior Ao Cell LR Então, você pode estar utilizando Os dois juntos Porque o LR Ele é Cell Forma Perfeita E Cell Juniors E esse daqui É só Cell Forma Perfeita Então, tem nomes diferentes Que você pode estar utilizando eles Em conjunto E assim como outros vilões Cards LR de vilões Você pode utilizar a versão LR Com o TUR E obviamente Funciona muito bem Porque eles tem Exatamente os mesmos links Com exceção do Legendary Power Então, é o caso do Ball Jack É o caso do Broly Personais que você pode utilizar A versão LR Com o TUR E funciona de maneira incrível Então, com o Cell Não é diferente Portanto, na minha opinião Eu faria alteração Em vez de colocar o Super 17 No time ideal Se a gente idealizar o time Perfeito Para essa categoria Eu colocaria o Cell Forma Perfeita Até o R No lugar Do Super 17 Porque Aí o LR do Cell Teria Um apoio muito maior Estaria ganhando mais Ki Estaria ganhando mais ataque Então, isso faria com que ele desse Um dano ainda maior Então, eu deixaria Dessa maneira Acho que seria a composição Perfeita Aí desse time Sem contar que ele também Recupera a vida No caso, 7% Então, seria mais um Para o time Que recuperaria a vida No caso Dos 6 cards do time 5 recuperariam vida Então, seria Ainda mais imortal Esse time dos Androids Mas, claro Que já é difícil Pegar um LR Imagina pegar dois Então, fica meio difícil Que a gente está colocando Nessa situação Mas, se for o caso Você pode estar utilizando Os dois em conjunto Que funciona Muito bem Bom, e aqui Já descendo mais um pouco Para o Tire A Dessa lista Temos o Hellfighter 17 Que é um personagem bom Apesar de que a passiva dele Só funciona Quando você está enfrentando Somente um inimigo Mas, é um personagem bom E ele tem bons links Free and Fate Shock and Speed GT Com alguns cards Que ele vai estar linkando Então, além dos outros links Padrões de Android Então, o cara que vai linkar bem Com o time Ainda mais com o Android 17 Então, você pode estar utilizando Ele aí no time Que não é uma Má escolha Temos o Android 18 STR Que é um card aí Mediano A fusão do Android 13 O Int Que é um Orb Changer Então, ele muda os Orb Stacks Para Rainbow Você pode estar Utilizando aí Para facilitar o super ataque Do LR Ou do Cell Com Eximus Awakened E temos aqui Os dois Androids do futuro O 17 E a 18 Que são Orb Changers também Então, esse time Essa categoria, aliás Tem muitos personagens Que mudam os Orbs Então, o que não falta São opções Para estar auxiliando Os dois Cell O LR E o com Eximus Awakened Então, você pode estar Utilizando eles No caso Esses dois Com essa finalidade Além deles darem Um dano Aí Razoável, né Bom, estava procurando ali No Dokkan Battle Builder Mas não tem mesmo Porque Eles não chegaram no global O Dokkan Awakened Não chegou no global ainda Mas, por exemplo O 17 Ele muda os Orb Stacks Para físico E ganha 70% De ataque e defesa E quando a vida está 70% ou abaixo Ele tem mesmo Dos Orbs Str Para AGL Então, os dois Fazem uma festa Aí com os Orbs E essa daqui Mudam os físico Para AGL Então, faz uma bagunça Geral E de certa forma Podem estar ajudando O LR A soltar o super ataque Principalmente O 17 Que ele muda os Orb Stacks Para físico Então, no caso Do LR Ele ajuda mais E aqui E aqui Já a lista B e C São cards Que realmente Não se ajudam São cards Antigos Ou que tem uma passiva Muito sem graça O Perfect Cell Int O Mira O Android 13 Tech O Android 17 STR E aqui Tem alguns cards Que são bons Por exemplo O seu segunda fórmula Android 17 AGL São cards bons Mas são suportes específicos Então não vão ajudar Todo mundo no time E aqui também Alguns cards gratuitos Que é no caso Todos esses daqui A partir do Android 13 Então Todos eles gratuitos E essas duas Dois cards Da Android 18 E temos também Algumas menções honrosas Que ele coloca aqui Que são cards Que não participam Da categoria Mas são auxiliados Pela habilidade de líder A segunda habilidade de líder Do Android 17 Que no caso Ele dá 90% De ataque, defesa e vida E 3 de Ki Para o Super físico Então ele coloca Aqui o outro Android 17 O Tech Se você utilizar Android 21 como líder Você pode utilizar ele no time Também é uma opção Mas além disso Nós temos o Pranks LR Godita LR Bardock LR E o Super Vegito Gotenks Super Saiyajin 3 E Vegito Blue Todos eles físico Então São alguns cards Que acho que não se encaixa muito Porque apesar de eles serem bons Eles não vão conversar muito bem Com o restante do time Então Nesse caso Acaba Que não ajuda muito É melhor se Se manter mesmo Entre os cards Da categoria Que Conversam melhor Entre si Então Para finalizar Aqui só para a gente arredondar Esse é o time ideal Eu concordo Que é o time ideal Mas se você tiver a possibilidade De utilizar o Cell TUR Junto com o LR Seria melhor Claro que não é tão simples A gente sabe disso Mas se for analisar a questão Do melhor time possível Seria com o Cell TUR No lugar do Super 17 Então Só para ficar visualmente aqui Bacana Vamos estar Encaixando eles aqui Aqui você também Android 21 E Você Então Arrumar aqui Aqui O Cell LR Acabei colocando o cara Que não tem nada a ver O outro É o O Cell Com Eximus Awaken Que está justamente Aqui Perfeito Então seria Esse o time aqui Só para vocês terem ideia Seis links em comum Entre o Cell LR E o TUR Então É a festa Da uva Para esses dois Então Aqui a Android 21 Também As duas Com cinco links em comum Então é um time Muito da hora Muito bacana A gente está utilizando Os cards Se completam De uma maneira Perfeita Tá ok Então Esse é o time Dos Androids Se eu puxar aqui Um pouquinho mais Porque eu acho que está A câmera deve estar em cima Aí beleza Então Seria essa a composição Aí do time Da categoria Androids O time aí ideal Que você pode Estar montando Então É um time Muito defensivo É um time que cura muito E sinceramente Estou bem curioso Para que apareça De repente Uma categoria Androids No Super Battle Road Para ver como esse time Se comporta Porque É Se bem que Eu acho que vai ser um pouco complicado Porque por mais que eles Curem muito Nem todos defendem muito bem Ainda mais Num Super Battle Road De categoria Então Eu acho que seria Um pouco complicado Mas Enfim Vamos esperar para ver De repente aparecem outros personagens Para essa categoria E aí o negócio muda um pouco De figura Mas Realmente É um time legal E se você tiver As peças Tiver como está testando Aproveite Porque Eu creio que é um time Bem divertido De estar utilizando Tá ok Então O princípio de aqui É isso Era só para mostrar um pouco Da categoria Androids A melhor composição dela E diga aí Se tem algum outro time Alguma outra categoria Que vocês querem ver aqui Eu estou tentando Aos poucos Estar retomando As séries aqui Do canal Essa é uma série Que já tem alguns vídeos antigos Se você quiser Dar uma conferida Tem alguns que precisam Estar sendo atualizados O Realm of Gods Por exemplo Mudou bastante Da vez que eu fiz o vídeo Até agora Então Pretendo Também estar refazendo alguns E finalizar os times mono Os 10 times mono De Super E Extreme Para a gente estar Abordando cada um deles E falando sobre as melhores opções Tá ok? Mas por isso daqui é só Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau